Música Pai nosso que está no céu, que o teu nome seja santificado sempre, Senhor. Nós hoje acordamos e nos levantamos em teu nome. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos. Tu és a nossa fortaleza, o nosso rocheiro, o nosso escuro. Tu és aquele que trabalha a nosso favor e nós consagramos hoje o nosso ser a ti, Pai. Visita a nossa saúde, da planta dos pés à cabeça, os nervos, Pai, os ossos, o sangue, a medula, as células, a pele, a carne, o cérebro, Pai, a audição, a visão, o olfato, o paladar. Nós colocamos tudo diante de ti. Que haja cura no nosso corpo físico e que a tua vontade seja feita em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.